Ladies and gentlemen, chegou aquele dia, aquele momento. Você tá achando que é o evento que vai ter hoje? Não, hoje é o sábado. O sábado que tá chovendo aqui, tava muito quente. Então é o sábado feliz, porque a gente tem... Lobby do Tijolinho. Lobby do Tijolinho? Lobby do Tijolinho, Lobby do Tijolinho, Lobby do Tijolinho. Iiiiiooo, aié, uau, uau. Fala aí, galera, meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um Aprende Portnites. E hoje a gente tem mini-evento, mini, mini-evento dentro do Fortnite. Que eu pretendo estar ao vivo pra gente assistir junto. E o evento vai acontecer às 3 horas da tarde. 3 p.m. aqui do Brasil. Eu sei que vocês aí de Portugal, seus safados, ora pois. Acho que é 7 horas, 7 p.m. pra vocês. E durante esse evento, eu pretendo, nesse mini-evento, eu pretendo estar ao vivo. Então eu devo abrir live por volta de 2 horas da tarde. A gente vai conversando ali um pouquinho, a gente fica preparado, a gente assiste o evento. E aí a gente tá tranquilo. Mas se você quiser acompanhar ao vivo comigo, twitch.tv barra patriota. Vai estar no título da live lá, se eu voltar pra ver o evento ou não. 2 horas da tarde. E eu pretendo sim trazer esse mini-evento, mesmo que seja um vídeo de 5 minutinhos ali, pra cá pro YouTube. Então a gente vai ter dois vídeos hoje. A gente tem esse vídeo agora e a gente vai ter outro vídeo às 6 p.m. Se voubear, é melhor a gente até soltar antes esse vídeo. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas 6 horas, 100% de certeza que vai estar aqui. Tomara que seja alguma coisa interessante. A gente já tá pro final da temporada. Falta um mês ainda, né? Falta 29 dias, gente, sei lá. E vou te falar que, mano, jetpack com luva de Tony Stark, que eu não sei o que lá, tá fogo, mano. Eu adoro jetpack andar com ele, tá? Mas a luva é muito forte, cara, pra ficar tretando com o cara. E a gente vai dar uma analisada de novo no que que os tijolinhos vão fazer. É porque eles usam bastante a garra da Shuri. Eles não param de usar a garra da Shuri. Será que eles aprenderam a usar agora o poder do Stark? A gente vai descobrir agora. Então, ladies and gentlemen, vamos lá. Vamos ver o que que vai acontecer. Mais um lobby do tijolinho. Dois finais de semana seguido. Ok, ladies and gentlemen, vamos lá. Vamos cair aonde? Cara, eu tenho que fazer os desafios do Pátria Noel. Eu tenho que fazer várias coisas, mano. Tenho que upar o Pátria Noel. Eu tô uma vergonha, né, mano? Eu tô uma verdadeira vergonha, time. Eu vou pra ponte dos bots aqui e a gente já faz a função. Não vai ter nenhum bot agarrado aqui ainda. Mas eles vão estar caindo, eu acho. Eu acho que eles andam, tá ligado? Cara, eles vêm andando aqui por algum motivo. Não sei se é esse formato aqui com o rio. Essa, esse... Sabe isso aqui? Isso aqui funciona que não é uma peneira, mano. Peneira eles. Pega todos eles. Uma rede. Os tijolinhos ficam doidos, mano. Os tijolinhos ficam enlouquecidos, meus amigos. Vou pegar isso aqui. Poderia entregar o loot pra alguém, né? Eu vou pular com isso aqui. Pronto. E aí qualquer tijolinho que vier aqui, ele vai ver esse loot todo caindo ali. Tudo caído. E aí vai ficar empolgado pra pegar um lootzinho bom. Vamos ver. Caraca, o tijolinho... É um tijolinho ou é um player? Não, o tijolinho é um player, era um bot. É um player, mano. É um bot. É um player, é bot. Tô brincando. É um jogador, mano. Tá ouvindo barulho. Ele tá caçando. Tá com a skin do Lego Knight, né? Essa skin é grátis no Lego Knight. Pelo menos era. Vai que a época tirou. Acredito que eles demorem um pouquinho a tirar. Normalmente quando a gente vem com umas skins grátis, assim... De... De outro modo de jogo e tal. Eles demoram uns seis meses até eles tirarem. Ele tá ouvindo tiro. Ou ele não tá ouvindo nada. Eu acho que ele não tá ouvindo nada. Aí. Ele tá vendo. Nossa. Que isso, mano? Um tijolo que acerta todos os tiros. Ele tá tirando maior do que eu, velho. Ele só não tem fone. Ó. Ele bota a mira em cima. Cara, que loot bom, velho. Meu Deus do céu, esse loot. Ai, AR. AR, mano. Ai, com mira. Ah, não. Mas ele já tem uma... Se bobear, essa última dele aqui tem mira. Então vocês tão julgando ele à toa. Pegou uma pump top. Tá com uma AR com mira, provavelmente. Já era, velho. Temos um vencedor. Tá. Então isso aqui são bots tretando. Vamos dar uma procurada aqui. Vocês vão olhar comigo primeiro que eu vou olhar. Vamos ver se a gente vai achar um bot ou vai achar um player. Player. Inclusive já contratou um NPC. Temos potencial de finalista aqui, tá? Meu Deus. Caraca. Boa. Ele quer que o NPC mate. Tavam do lado um do outro, velho. Que doideira, velho. Essa skin aqui é de passe, né? Esse cara é antigo, tá? Isso é temporada 4 ou 5, velho. Acho que é 5. Temporada 5 do capítulo 1 do Fortnite, mano. Tá. Beleza. Tem alguém com... Ih, tá vindo com o medalhão pra cima dele. Eu ia trocar a tela aqui agora, mas tá vindo pra ele. Tá vindo de carro. Ah, o carro vermelho ali na ponte. Já vi, já. Passou aqui do cantinho. Tá ali embaixo. Ele tem fone. Eu acho que tá lá, o carro vermelho. Passou. Tá. Ele devia estar ouvindo o barulho do carro, porque a gente não consegue ver o ícone, né? Bom, beleza. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é bot, galera. Tá. Então a gente bateu de cara com o bot. Tinha que ser logo o Jonesy, velho. O Jonesy abandonado. Vamos ver mais um. Só mais um e depois eu começo a cortar aqui. Tá. Dois botes tretando. Então eu vou... Pra quem nunca viu eu passando por isso aqui... Olha que... Mentira. É o herói. É ele? É ele, é ele. Olha onde ele foi parar. Meu Deus. E ele não curou a vida dele. Ah, se eu clicar aqui de novo, a gente vai parar no outro player. Naquele lá. Preparar nunca e ele eliminou, velho. Nossa, ele tá usando a foicezinha, mano. Top demais. Bom, eu vou cortar aqui agora, galera. Porque isso aqui é um bot. Não, peraí. Eu falei pra vocês que vocês iam ver comigo. Então vamos ver. Dois, sete, cinco. Vamos lá. Provavelmente bot. Então eu vou passando por isso aqui, tá? Eu vou passando porque o lobby do tijolinho são... Eu... Se eu fosse chutar, assim, alto. Vinte e cinco jogadores, setenta e cinco bot. Tá? Não tô zoando. Eu acho que é por aí. Às vezes um pouquinho mais, vai. Diferente dos nossos lobbies. Nossos lobbies, no meu, eu acredito que estejam oitenta players, vinte bots. Por aí. Bom, vamos lá. Às vezes mais, né? Oh my gosh! Achamos um tijolinho alado, velho. Ele tá com medalhão, esse aqui? Ou ele tá sendo seguido? Eu acho que é ele que tá com medalhão. Agora, qual o medalhão? Tô olhando. É ele mesmo. Eu tô vendo no mapa aqui. Tem um delayzinho na hora que ela mexe, tá ligado? Aí quando ela virou, apareceu ali. Ela tá de jetpack. Sem churi. Mano, eu achei... Pote pra caraca! É que eles vão caindo, tá ligado? Eles são eliminados. O que ele tá fazendo, mano? Vai acabar a gasolina, não? Ah, se ele não der boost... Tá acabando agora. Beleza. Tá fazendo alguma quest? Talvez. Pra tá entrando aqui. Bonitinho, mano! Tomou tiro de dentro. Não ouviu. Tá sem fone. Tá tomando tiro ainda. Meu Deus. Tá voando. Pra cima dele. É player. É player. É player. Oh my gosh. Ele trocou... Mano, o cara trocou o jetpack... Por uma AR cinza. Eu não sei... Eu não consigo descrever pra vocês... O nível de agonia que eu estou aqui. Meu Deus do céu. Tô brincando. Eu não tô na agonia, não. Eu entendo eles. Eu já... Eu e esses joelinhos, ó. Meu Deus. O cara tá vindo voando. Pra cima dele. É bala. Tá quase. Ai, ai, ai. Ele vai tomar... O cara desistiu. Puxou a shuri. Tem que tomar cuidado. Nossa, ele levou! Eu não acredito. Meus olhos... Não creem o que eu estou vendo aqui. Vai pegar a luva. Não é possível. Eles adoram. Pelo amor de Deus. Galera. Aqui, ó. Rápido. Pega a cura. Se cura. Rapidinho. Aqui, o que eu faria? Pegava a cura. Jetpack ia me curando. Andando pra trás da pedra de onde ele tava. Pra ter certeza. Ele se cura. Yes. Yes. Temos o potencial. Potencial em primeiro lugar. Ele atirou bem, tá? Vocês estão rindo aí? Mas ele atirou bem pra caramba, tá? Ele pegou outra cura. Pode pegar o jetpack. Decidiu que o jetpack não é pra ele. Ele vai jogar com mais itens e vai embora. Não carregou nada. Tá sem pente, sem bala, sem nada. Ele sabe que tem carro aqui. Ou que tem cura. Mentira. Que ele sabe daqui das frutinhas, velho. Tem um barrilzinho atrás dele. Ah, eu tô querendo demais, né, mano? Vai estourar o barrilzinho pra se curar. Ele tá procurando o kitão, eu acho. O kitão tinha três ali. Ele ia ficar com sete de vida menos só. Agora ele vai tomar um gajzinho. O carro ficou ali pra trás. Vamos deixar ele aqui. Chega de torturar o menino. Vamos ver aqui se a gente vai ver. Hum, fui parar na Artemis. Resetou. Resetou. Uh, olha quem tá vivo ainda. Sobre... Três eliminações. Ele limpou o lobby. Tá certo que tem muito bote, como eu falei pra vocês. Agora eu vou andar pro lado esquerdo aqui. Eu vou voltar pro anterior. 303. Tá usando pote. Jonesy. Dentro do bunker. Olha o loot desse Jonesy miserável, velho. Vai puxar pump. Caramba, o cara tem... Pra ele até parece que ele assiste o vídeo de um cara no YouTube. Ah, velho, não. Não assiste, não. Ele não assiste, não. Esquece. Ele não assiste. Tá? Esse aqui não assiste, certeza. Pelo amor de Deus, cara. Esse rifle é muito ruim, galera. Esse rifle é ruim demais, mano. Vai dançar. Não. Ele pegou um rifle horroroso. Ele tava com um rifle bom pra caramba, mano. Ele é medalhão? Ele é medalhão, né? Tá com medalhão de revelar. Beleza. Deixa eu voltar aqui uma com vocês. 272. Ó o botzão agarrado, ó. Ó lá. É o que eu falo, ó. Até o botzão tá agarrado em algum lugar, mas ele soltou. Eu achei o cara do carro vermelho. E ele tá vindo confirmar o evento. Oba. Ele tá ali. Ele tá mandando no grupo do WhatsApp. Aí, família... O cara tá jogando de Hulk. Família, o evento, hein? Pegou um quitão. Mano, é raro de você ver alguém jogando de Hulk, tá? Ele tá com o poder da... O poder não. A SMG é da mina, velho. Beleza. Ele tá parado ali. Ele tá mandando no WhatsApp, galera. Vocês estão, né? Julgando o menino sendo que ele foi no WhatsApp. A gente voltou pro 310, mano. A gente foi parar em algum NPC de novo, mano. A gente trava nos NPCs e acaba voltando. A Epic quer que a gente veja ele. Ele não tem jetpack. Caraca, eu não sabia disso. Eu não sabia que dava pra subir ali desse jeito. Que isso, mano? O cara é um escalador. Um escalator. Ele vai ou não vai? Ele tá pensando. Vou fazer barulho. Não vai. Tá, esperou passar. Passou os amigos. Artemis acabou de morrer. O cara aqui, a dona da... Que tava com ela contratada. Deixa eu ver se eu acho. Ó, ó, ó. Na garra. Minnowed School. O outro céu voando. Esqueceu que o cara tá aqui. Abriu. Pegou. É o Jonesy. Jonesy vai encarar. Tá de luva. Vai partir pra cima. Tem jetpack. Se ele for malandro, ele só fica voando. Ela deu um dano bonzinho. Veio pra cima. Tá arriscando. Agora ele mata. Meu Deus. Acabou a bala dele. Segura, moça. Começa a segurar. Boa. Tá me ouvindo. Tá me ouvindo. Eu me curaria ali dentro. Mas como é a ilha, a ilha você não tem muita preocupação. Né? A ilha, pô. Você tá na ilha. Você sabe que não tem ninguém aqui em cima. Por enquanto, né? Eu acredito. Decisões. A pump é melhor. Calma. Eu confundi. Eu confundi o da balsa. Eu confundi o da balsa com a pump, velho. Viajei. Perfeito isso aqui. Eu confundi. Eu falei que tava com o negócio de revelar e ele tava com a pump do mistério, mano. Nossa. Vocês escreveram já nos comentários, né? Não escreve não, mano. Caraca, mano. Foi um erro simples ali, cara. Putz grila. Gastou tudo. O negócio é gastar tudo. Tá certo que tem uma outra ali. Ele vai pegar essa outra. Ele vai pro quitão. O negócio dele é o quitão. Tudo bem. Pelo menos é uma cura. Vai trocar a pump? Tá decidindo. Vou ficar invisível ou não vou? Tá lendo. Bom, vamos deixar ela aí. Deixa eu passar pra outra aqui. Vamos ver se a gente tem mais playas. Playas vivo. Isso aqui é... Vamos ver agora, bot. Já sei. Já pela andadinha, olhada de lado. Vamos ver isso aqui junto, together. Provavelmente bot. Dois botes tretando. Então a gente tem três botes. Acabou de cair um aqui. Não sei quem que era. Foi o 310 que levou. Tá, então a gente tem três botes. E sete players, talvez? Não. Quatro botes. Seis players, talvez. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o together. Cinco botes. Cinco players, talvez. Esse é player. Boa. Essa aqui a gente tinha visto? Tinha, não tinha? 355, viu? Ela tá de medalhão. Deixa eu ver. Então temos dois players por enquanto. Três players. Quatro players. Não. Esse aqui não é. Seis bots. São quatro players. Quatro players. Seis bots. É isso. E olha quem tá vivo aqui. Por que que ele não se cura, galera? Acertou. Toma uma medalha aí. Vai, cara. Putz, ele não carrega cura. Olha ele como quer viver perigosamente. Passou alguma coisa aqui embaixo. Tem cacto. Qual decisão? Toma. Decisões. Tem alguém ali embaixo. Pouca vida. Vou tomar uma água. Que tenso. Existe um mundo em que ele morre aqui, tá? Se o bot decidir ser aquele... Você já passou por isso. O bot maluco que dá dano pra caraca. Tá vindo. Quinze eliminações. O melhor da escola. Tá vindo. Ele é pistoludo. Já era. Levou. Bot nem clicou. Tem cura. Vai usar? Não vai. Vai usar. Ele sabe. Maravilha. Very beautiful. Very beautiful. Eliminou um bot. Pelo menos isso. Tirou do nosso caminho. Carro. Esse aqui tá andando de carro a partida inteira. Vai passar por eles. O bot tá embaixo dele, não é isso? O bot tá próximo. Ele vai dar de cara com o bot agora. Se ele seguir reto aqui, ele dá de cara com o bot. Decidiu não cedir. Cedir? Cedir? O que é cedir? Bom. Eu não sei o que tá acontecendo. Ainda temos alguns bots aqui. Qual decisão que ele vai tomar? A biscoito... É... Renegado biscoito aqui do lado. Puxou. Tem jetpack. Atirando. Potencial. Potencial. Hulk. Voando. Eles sabem. Eles sabem do combo, mano. Eles aprenderam. Contra carro à embaçadeira. Chegou mais alguém. Tenta pegando. Tá todo mundo junto. Tijolo pra cá, tijolo pra lá. Tijolo aqui, tijolo lá. Beleza. Puxou. Não puxou. Vai querer atirar. O cara tá voando ali. É um bot. É o bot do Stonks. Uh-oh. Ali. Ele tá vendo. É um player e o... Dois players tretando agora. A gente sabe. Ele tá esperando. Na maciota. Decidiu puxar. Vai pra cima. Tá vendo que os caras tão tretando. Se distraiu com o loot. Decidiu voltar. Tá vindo. São todos os players que estão aqui. Quem sair vitorioso desses aqui... Acabou. Tá vindo. Bala. Ele tem que voar. Ela tem luva. É o voa. Nossa, ele foi pra longe. Vai sair do range. Pegou. Falta um player e um bot. O Hulk. Tem cura. Não vai curar. Tem cacto. Em volta. Deixa eu ver como é que tá a vila do outro. Meu Deus do céu. Ela precisa curar. Hulk vai ver? Talvez sim. Talvez não. Chances de que não. Ela vai pro gás? Definitivamente. Se ela cair naquele gás ali, acabou. Ela vai pousar lá em cima. Ela vai ter que descer correndo. Não vai, porque ela tem cura. Ela sabe usar. Ela não tem medo. Vai usar pra poder descer. Tá ouvindo o carro em volta. Viu que o gás chegou. O gás tá dando dois de dano. Ela sabe. Ele esqueceu. Ela disse... Disoube. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Temos um vencedor. Oh. My. Gosh. Atira nele, bot. Atira nele. Dá um tirinho nele. Atira. Bot tá enlouquecido. Olha lá. Girando. A glória do Hulk foi removida. Ele jogou com tanta garra. Ele não tá vendo ela aqui embaixo. Ela tá... A esquerda dele. Ele tá vendo agora o passo. Viu. Meu Deus. Ele não viu. Ele tá tomando tiro. Ele tá de fone. Pelo amor de Deus. Ele sabe. Ele esqueceu. Ele lembrou. Tá vendo. É bala no cara. Aula. Aulatus. Ele passeou de carro a partida quase que toda pra... O momento perfeito. Ele levou 10 pessoas. Ele entende. É carro. Elimina. Volta pro carro. Rápido. Ache outro player. Carro. Pum. 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 Bom demais. E ele usou o combo que eu queria que eles usassem. Tá certo que agora ele levou o cara de maneira diferente. Mas ele usou o combo pra eliminar o outro player. Então tô satisfeito. Muito obrigado, Hulk. Melhor player do mundo. O rei dos tijolinhos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa partida. Lembrando, o evento hoje é às 3 horas da tarde. Assista aí. Assista comigo. Assista comigo depois. Vocês que mandam. Se inscreve no canal. Se não é inscrito pra não perder nenhum vídeo. Valeu. Valeu.